Fala galera estamos com mais um vídeo aí pra vocês aí beleza um vídeo aí agora de como criar o Indie Jets o que é o Indie Jets eu sei se estou pronunciando certo mas é aqueles aqueles coisas que fica na área de trabalho quando você compra o celular fica uns produtos aqui ó uns papéis tipo uns quadradinhos certo vamos aprender como criar uns eu já criei um aqui mas vou ensinar vocês criar pode criar dos modelos que tem aqui tem vários modelos vamos ver aqui ó de música de tempo tempo certo eu criei um aqui ó para vocês verem para criar simples demais você clica em editar e bota do jeito que você quiser eu vou mostrar aqui ó esse aqui é o que eu criei bota vai estar aqui ó posso aumentar o tamanho formato do tamanho aqui ó tá bom desse tamanho posso fazer tudo mover deixar aqui certo você clica em salvar guardar pronto aí o que você vai vai aqui segura você vai aqui no fundo clica em qualquer um desses aqui tem um papelzinho aqui segura bota na área de trabalho e clica no botão criar aí você vai no seu o indietro que você criou e a bota adicionar ao início viu aí aí você pode mover aí você pode mover pode mover pra cá onde você quiser certo beleza beleza é um aplicativo simples e fácil certo esse vídeo vai ficar por aqui beleza galera se vocês gostar do vídeo aí se inscreva no canal dá aquele like para dar aquela ajudinha e aí ae o o Legenda Adriana Zanotto